Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro dos turtilinos Johnny convida a Dez essa já virou hino Norte daqui só tem mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelino fica depressivo Cês tem tudo que a vida ganha Viagem marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Você parece o Luciano Huckin E você parece o Cleiton Rasta Tá puento Vem comigo que bagulho estranho Cê não acha estranho comprar a calça duas vezes o seu tamanho? Tá de sacanagem Sabe que nós a batalha Com essa camisa tu parece um drumete no papel toalha O nome da calça estilo Por isso o mano não me desvela Drumete tá com a bola Você é disciplina Fé não contamina Eu sou o Luciano Huckin Eu vim consertar essa lata velha que cê chama de rima Boa rima Por isso que eu te apresento agora Isso é faixa de casa É por isso que eu bato Faço a trilha sonora Você vem disco o amigo falando de mim Quero ver cê falar na minha frente agora Na verdade Na verdade Chamonla Eu acho que tu tá de brincadeira Você que não é amigo Eu só participei de um som para voltar a carreira e agora mano você vai entender maquiagem é para quem quiser a minha amizade não vai para você travou na primeira mas entregou bem a segunda tá ligado legal entendi agora porque vocês querem que eu disse é legal mas também não deixa a batalha seguir também que eu não vou foda-se eu não guardo para mim mas é com todo respeito também todo respeitar o chule também ele é uma colher na gaveta de faca a do som que ele está falando tinha quatro emissias de batalha é quatro emissias de batalha eu né o chule e o mt é isso aí tá ligado fazer é aí eu é o mais tranqüilo que você vai achar que é uma colher na gaveta que só tem faca qualquer outra esse fazer porque eu a memória e da companhia tem que fazer é que eu faço para ele falo para para ainá com todas as paraado para a minha rapaz a minha rapaz a minha ficar da minha amiga é minha mãe no seu filho não vou ouvir minha mãe emissias porque eu Realmente eu vou te encerrar de 4, mal vai ser de 4 a 0 Realmente por isso que rimando cês acha foda, mas infelizmente não é cistaleiro Realmente essa batalhela pode ser um 4 a 0, mas você não ganhou esse primeiro Mas não tem problema, eu não vou cantar essa ferida Por isso rimando mato na instrumental Eu gosto desse tipo de fita que acontece, logo ganhando roubado o cara lá do nacional Esse verso eu não deixo pra depois, eu não sou o único MC do nacional Eu fui o vice numa chave com 32, então agora eu não deixo pra depois Por isso que cê sabe que aqui eu sou sagaz, tirou a dúvida o seguinte Que ela dá pra chorar, dá um terceiro round, vai ser um prazer bater mais Eu vou ter a cara morrer em todo São Paulo, em todos os cantos Olha que eu sou de São Paulo, pressão desse jeito, nascido no Nordeste Você se tem um título que cê não tem, como que é a cara de SP é o Gordinho da Norte Há 5 anos, ela é o Gordão da Oeste Aê, sabe por que cê não fala que é a cara de São Paulo? Você sabe que você rima bem, mas cê tem medo de ser atacado Eu botei minha cara pra morrer, eu botei o meu ego pra essa cena E que se foda as balas que eu tomei, peito de aço, não cria o problema Parceiro, isso daí nem é uma construção Você fala que é a cara, se transforma em um palastrão Sabe como é que eu virei a cara de SP? Foi batalhando na rima, ganhou o nacional Rimando na Colômbia e rimando na gente Mãe dois é a mochila, fãante 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 Mãe dois é o Johnny, ele não veio Agora é o rei contra o povo da cunha Ai, meu chão Mãe dois é o seu inimigo Por que você não vem bater de frente Ao invés de falar do meu amigo Mãe dois é o Johnny, o Johnny chegou O MT, o MT chorando Oxe, pode, pode R, que é o rei É, cê sabe, o rei Eu quero descer a disposição Te calhar na minha corra O galo da mic ninho Eu sou o galo da mic ninho É, é boa Tô falando e o peito vaginal da tua irmã é com o cavalo relixando Então tá bom, eu vou reparar Ele falou de cavalo e eu vou lembrar Tua irmã não é majota, bodei 60k Aê Sabe que agora o bichal é de cria Tua irmã é uma madia Com ela foi só droga Rock e putaria Rock e putaria Mas você sabe quem você vai tomar no cu? Eu tava comendo a sua irmã Ela falando com essa malaga em teu ra R, 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 R Brincar muito esses caras aí Atenção que o Fael rima da norte a sul Menobon quer falar um bagulho pra você Vai tomar no cu Ah, de ideia Ah, de ideia Sabia que eu chego tranquilo Agora eu sou do seu pai Ei, menobon, quem que não vai comer da família dele? Ah, mãe Fica tranquilo, Fael Rimo até Mr. Bang E se sua mãe não quiser Fala pra ele, Maria Quem vai rodar? Sua irmã Então presta atenção Que eu vi lá do Catarina Cê come minha irmã e minha mãe Quem nós vai comer? Sua prima Tchana descobri que tá dotado A casa não cai Quem saiu pra comprar cigarro? Seu pai Eu sou dotado O Fael quer vir me gastar Esse bagulho do camelô Como é que você descobriu que eu sou dotado? A sua irmã que te falou Tô ligado, parceiro Vê com a topa do Leleu, vê com a topa do Leleu Esse é o Fael Pra quem que ele tá dando um cozinho Samuel Ele combina Ele combina Ele combina Ele combina Eu vou te falar Mano, cê não cai Penezinho comeu Já a ex do samurai O bagulho é louco, mano Eu vou além Dois anos se passaram E tu ainda não comeu ninguém Como eu não vou comer Ninguém Meu verso é temporal Se comeu pra ex Eu comendo Só atual Mais ideia Eu não sei comprar Mas eu jogo no Barcelona Cê morreu em Copélia Mas cê cheira igual Maradona O que é que pariu Aqui no Procedê Eu cheiro com o meu dinheiro Tenho mais do que você Na moral, parceiro Não se iluda Cê comeu na mulher Eu duvido Pô, Karol Não é maluca E meu pai Tu lhe botou Carro bagulho É muito sério Com o pejudo Doce Puta que pariu Olha só No teu chuvego Falou de sinuca A bolinha No teu rego É foda Meu parceiro Na moral Ele senta Na bolinha E adora Chupa pau Pequê A bolinha No teu rego O churrasco Da tua família Geral sabe Que só tinha linguiça E se teu pai Tivesse aqui No final Ia ter calafrio Ele só comia Linguiça no churrasco Quando mordia O pau Do teu tio Tá ligado? Meu parceiro Que eu faço Você é feio E muito esquisito Churrasco Na sua casa Não tinha carne Seu pai Tinha que fritar O palito Você só comia O palito Tá ligado? Pega a visão Churrasco na sua casa Era com o que tinha na telha Ele roubava a grade Do bueiro Pra poder fazer de grelha É minha vez Vou continuar No assunto De quentinha Ele divide em 15 vezes Uma é quente O resto é fria Escuta Não arrepio As outras 14 vezes Que ele vai comer É igual vingança É um prato Sangue frio Tá ligado? Sabe que esse é o papo Ostentação Aonde você mora É ter um grão de arroz No prato Tá ligado meu mano? Tu é mongol Quentinha Aonde você mora É seu pai Capinando no sol Ele que falou de nacional Lá da primeira fase E falou de estadual Só que quem te tirou Era aqui de SP A vergonha da sua vida O Krauk Aposentou você Poxa Suave 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 Perdi pro Krauk Mas passei da primeira fase Durante essa aqui A tua cara nem treme Tomou um 2 a 0 Levou um pão Pra cair Pão 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 Perdeu um nacional Só que só Porque eu ganhei a aldeia Na segunda seguinte KM veio aqui E perdeu em SP E se eu já matei ela O que eu não faço com você? Olha só Brincadeira aí Tá ficando legal Essa batalha É uma versão demais Põe O que eu não faço com você? O que eu não faço com você? É suave Tudo aquilo que tu fala Volta Tem um custo Pelo menos no estadual que eu ganhei Eu fui campeão justo Ah Agora ele me veio O que eu não faço com você? Vai tomar dentro do seu cú E devolver a vaga lá pro JP Pega 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 Pega